Saudações Invocador, o seu botão de banda é calibrado? Sempre deixando a Vex de fora ou ainda prefere distribuir seu banimento entre as escolhas que sempre estão roubadas independente de qual patch seja? Bem, de qualquer maneira, a prota separou 10 campeões mais banidos do LoL no momento. Temos escolhas surpreendentes na lista. Preparado? Então vem com a gente para saber mais. Mas antes, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, inscrever-se no canal para acompanhar todos os conteúdos e deixe sua resposta. Qual campeão você mais está banindo no momento? Capriche no comentário para receber um salve da prota. Número 10, Lee Sin, o Monge Cego. As informações presentes nesse vídeo são baseadas nas estatísticas disponibilizadas no site League of Graphs no dia 28 de setembro. E para iniciar, temos a presença do nosso querido Monge Cego, figurando no décimo lugar. E está com uma taxa de vitórias absurdas? Não, cerca de 48%. Mas ainda assim é bastante popular, com quase 17%, e consequentemente tem uma taxa de banimento elevada, 22,3%. Na verdade, Lee vende nerfs nos últimos patches e nerfs impactantes no geral. Porém, ainda assim, sempre ressaltamos que ele é um campeão clássico e talvez o personagem mais importante de toda a história do League of Legends. Por isso, dificilmente ele sim deixará de ser popular ou banido. Fora que no quesito incomodar e colocar pressão no early game, o Monge Cego tem um destaque e consegue realizar essa função como ninguém. É natural a taxa de vitórias ter caído um pouco com os nerfs recentes, mas a popularidade continua alta. Como ele mesmo diria, domine se mesmo e domine o inimigo. 9, Samira, a Rosa do Deserto. Em nono lugar, temos a personagem que consegue tocar o terror entre os atiradores e ser um verdadeiro problema quando fica forte. A popularidade de Samira está relativamente alta, 10%, mas nada fora da curva. Já sua taxa de vitórias também não anda tão expressiva e figura em quase 49%. Agora, sua taxa de banimentos é a nona maior em todo League of Legends no momento, 22,7%. A Rosa do Deserto recebeu apenas alguns bugs fix no último patch, mas vamos ser sinceros, desde o primeiro momento, ela vem causando diversos problemas no campo de batalha. A capacidade de ativar a ultimate diversas vezes dentro de uma mesma teamfight é algo de invejar até mesmo o melhor dos atiradores. Fora isso, ela ainda conta com um dash roubado e uma parede de vento do Iaço em 360. Estando muito forte ou não, Samira virou provavelmente o ADC mais chato de se enfrentar. Quando fica forte então? Hum, um abraço e FF. 8. Yumi, a gata mágica Ok, provavelmente essa te surpreendeu, mas analisando os números não é difícil entender por que a Yumi vem sendo bastante banida. É possível dizer que a gata mágica segue os mesmos passos trágicos de Iaço dentro do League of Legends. Um campeão odiado em seu time por não fazer nada, e no outro lado também por ser chato. A Riot toma bastante cuidado ao mexer na gata do livro, porque ela é simplesmente diferente de qualquer outro campeão que existe no jogo. Existe uma linha muito tênue, entre deixar ela completamente roubada ou totalmente inútil. Nos últimos patches, Yumi recebeu alguns buffs singelos em dano e em cooldown de suas skills, mas sua taxa de banimento continua bastante alta, 23,8%. Além disso, a gatinha tem uma popularidade bacana com 11,8% e um bom em hate, 50%. Não subestime a força da gata do ombrinho, ou ela vai te mostrar que Yumi rima com destruir. 7. Lulu, a fada feiticeira Agora damos um grande salto na taxa de banimentos e passamos para 27,7% de Lulu. Não tem como negar. A campeã é simplesmente um boneco que consegue te incomodar a lena inteira, e consegue ser o pior pesadelo de um zedão. É sério, o maior medo de um zed não é confrontar um shen, ou seu mestre falecido cuxo, mas sim uma Lulu te transformando em coelho, dando uma risada psicopata e dizendo que tem um gosto meio roxo. Lulu é um problema para o top, jungle, mid, ADC, suporte, basicamente o time inteiro. Se ela estiver de guardião então, o ADC inimigo vira imortal e você é um coelho fofo para variar. Mesmo com um nerf recente, ela deve seguir tocando terror com uma popularidade de 13% e um em hate de 50%. Tá curtindo esse vídeo? Então temos um convite especial para você. Que tal conferir a plataforma exclusiva da Prata Games? Temos o método mais rápido e efetivo para você ganhar cada vez mais jogos ranqueados e entender tudo o que precisa sobre LOL, com alas ministradas por proplayers famosos de todo o cenário. Não vai perder essa chance, né? Chega de ser o guardião do Prata. Subir de elo só depende de você. 6. Morgana, a caída Diferente de seu nome, se tem algo que não cai em Morgana é a sua taxa de banimento. Atualmente, a irmã de Kayle está figurando com 28,5% de ban. Sua popularidade está alta com quase 9% e um em hate ok, 49%. O problema é que assim como Lee Sin, é muito chato enfrentar uma Morgana sempre. Seja ela aparecendo como suporte, jungle, mid ou onde for, seu conjunto de habilidades é extremamente chato de enfrentar. E isso explica a taxa elevada de bans. O que de Morgana te deixa parado por uma eternidade e seu Black Shield é algo capaz de tiltar o mais calmo dos seres. Calterando uma quantidade enorme de campeões. 5. Akshan, o Sentinela Rebelde Sabe aquele campeão roubado que às vezes chega em Summoner's Rift e não faz nada? Então, esse é o exemplo da nova criação da Riot. Akshan. Assim que foi lançado, ele precisou receber alguns buffs pra ficar relevante. E até os dias atuais segue recebendo um bug fix por patch. Vamos ver se isso se mantém no patch 11.20. É compreensível entender por que o campeão apresenta tantos bugs. Afinal, ele consegue basicamente ter um Q com alcance imenso, ressuscitar aliados e ainda ficar camuflado pra sempre. Na teoria, ele deveria ser muito forte. E hoje conseguimos ver isso dentro do Rift com o Rebelde aparecendo em ótimas posições de tier list. Enquanto isso, Akshan segue com uma taxa de banimento de 29,2%. Uma popularidade de 8,9% e um enrate de 50,6%. Em quarto lugar e quase no top 3, temos ele que pode ser tudo menos triste. O rework de Amumu e a chegada da segunda bandagem no Q provou que campeões clássicos também podem ter o seu momento de glória. E a múmia amaldiçoada vem querendo distribuir abraços dentro de Summoner's Rift. A taxa de banimento de Amumu é extremamente alta no momento, 33%. Além disso, sua taxa de popularidade e vitórias também estão em ótimos patamares. 15,7% de popularidade e 52,8% de unrate, o que é excelente. Se ver o pequeno Amumu por aí, tome cuidado, pois ele está implacável e certamente irá complicar muito a sua vida. Não caia no conto do Vigário com aquele insistente No último patch, Irelia teve apenas 2 bugfics corrigidos. No entanto, segue sendo um campeão muito chato e com uma taxa de banimento completamente elevada, 42,6%. Irelia até vem sofrendo alguns nerfs nos patches passados. Porém, é muito difícil balancear uma campeã tão móvel, forte e roubada. Sejamos sinceros, nada define melhor Irelia do que o termo roubada. A popularidade de Irelia segue bastante elevada, com 14%, e seu unrate bom, 50%. Fato é que deixar a Mirelia forte é pedir pra perder o jogo. E é compreensível que diversos invocadores decidam gastar o seu botão de ban nessa dançarina que consegue sambar na sua cara, resetar milhares de vezes e te eliminar com requintes de crueldade. 2, Zed, o Mestre das Sombras No segundo lugar de hoje temos ele, o Mestre das Sombras, o mais brabo da região, Zed. Ele não vem sendo o campeão mais roubado de alguma rota, mas ainda assim, sua taxa de banimentos é extremamente alta, 45%. O personagem continua aparecendo no mid e algumas vezes até mesmo na selva. Fato é que a mudança no patch 11.18 possibilitou essa maior presença na jungle. Se é forte ou não, fica ao seu critério, invocador. Sua popularidade segue alta com 12,5%, e seu unrate é apenas 48,5%. Mesmo sem uma taxa de vitórias tão alta, sempre será chato enfrentar um Zed, ainda mais se você for um atirador ou campeão frágil. Ele pode chegar em você com uma grande facilidade, ultar, e mesmo que morra na sequência, pelo menos ele te leva pro limbo junto. É compreensível que o campeão mantém uma taxa de ban tão alta. Vex, melancólica Ai, que cringe, como diria a própria. A maior taxa de banimento de todo League of Legends até o momento é ela, Vex. A Yordle é mogótica com 52%. A personagem vem dividindo opiniões, mas a grande verdade é que ela está sim muito forte. Porém, não é tão simples de utilizar e deve levar um tempo até que a comunidade treine e saiba masterizar a maga com sucesso. Hoje, ela amargura posições trágicas nas principais cheerlists. No entanto, precisou receber um hotfix alguns dias atrás reduzindo o dano de seu Q e da sua passiva. É comum que tudo pareça meio complicado. Afinal, qual é a real sobre essa nova campeã? Forte ou meme? O tempo irá dizer. Mas como todo campeão novo, ela segue com uma popularidade extremamente alta. 24,7% e um hate nem tão bom. 48,3% Os salves de hoje vão para o vídeo Verdadeiro Herói. A trajetória do campeão mais lendário do LoL. O primeiro salve vai para o Navuri, que lembrou como seria uma completa resenha e conversa de taverna de Brown, Gragas, Olaf, Trynda e Jax. Salve, Navuri! O segundo salve de hoje vai para o Paulo Cesar, que mandou a frase clássica do Brown. Coração é o músculo mais forte. Salve, Paulo! Por último, mas jamais menos importante, um salve para o Noob, que falou apenas a True da True. Brown é o campeão mais gente boa de todo o League of Legends. E você também certamente queria comer um bolinho ou convidá-lo para um rolê. Salve, Noob! Por hoje é só. Tome cuidado com a Vex e capriche no ban. Nos vemos no próximo vídeo, Invocador.